1 Samuel 1, 11 Pedro, Pedro A igreja pode se assentar agora no Jesus E fez o voto dizendo Senhor dos exércitos Se bem-vindamente atentares para a frisca da tua serba E de mim te lembrares e da sua serba Te não esqueceres e lhe deres um filho varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará na vara Demorando-se ela no orar perante o Senhor Passou Eli a observar o movimento dos lábios Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém não se lhe ouvia voz nenhuma Por isso Eli a teve por embriagada Lhe disse Até quando estarás tua embriagada Aparta de ti esse vinho Porém Ana respondeu Não, Senhor meu Eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma Aperante ao Senhor Não tenhas pois a tua serba por filha de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade E da minha missão É que tenho falado até agora Amém? Aqui vai falar Eu creio que os irmãos conhecem A história de Ana E ali havia um homem Chamado Eucana Que tinha Ana como sua esposa E Penina E todos já sabem Que ali aquela mulher Ela sofria Porque ela queria ter um filho Mas O Senhor Tinha fechado A madre dela E quando eu comecei a ler isso Muitas das vezes Eu falo assim De pregadores grandes Que eu falo assim Senhor é muito difícil A gente ouviu a pregação sobre Ana Eu não sei o que eles veem Às vezes as pessoas Acham que aqui não tem nada É apenas uma vez Só que ela recebeu Mas aqui Eu lendo a palavra E o Senhor Começou a falar Ao meu coração Que Tudo que ela passou Foi uma permissão do Senhor Porque aquela mulher A Bíblia fala Que ela era tenente a Deus E que ela ia na igreja Eu creio assim Que ela era uma mulher de oração E ali Eucana Era Ana Que ele amava mais Penina tinha filhos Mas Era Ana Que ele tinha Aquele amor de adolescência Era Ana Que ele amava Eu creio que Por um tempo Aquilo pra ela Bastava O amor de seu marido Mas chegou um tempo Que ela Precisava Ela queria Ela queria ser mãe E eu lembro aqui O Senhor começou a falar O meu coração Glória a Deus Jesus Ele deixou a madre daquela mulher Porque ele queria algo diferente dela Deus Aleluia Ela ia na igreja Ela orava Mas eu creio Que algo faltava Dentro dela Que o Senhor queria tratar Porque eu creio que não foi à toa Que ele fechou a madre daquela mulher E assim começa Ana A viver As perturbações De Penina Penina se levanta Contra A vida de Ana E ali ela começa A tirar sarro Na igreja Creio que ela falava Eu tenho vários filhos Eu tenho filhos E filhas E ela não tinha nenhum Mas eu creio que naquela época Ter filha Era uma benção Mas ter filho Era mais benção ainda E ela tinha Os dois Penina E Quando Eucana Subia naquele lugar Para Servir a sacrifício Ao Senhor Ele dava Porção dobrada Por Ana Porque Ele tinha um amor maior Pelaquela mulher Glória a Deus E por ela Tá passando aquela situação De não poder ter filho Ana chorava Ana nem comia De tanta tristeza E o Senhor Começa aqui Falar o meu coração Muitas das vezes O Senhor Permite sim Provas Nas nossas vidas Mas é porque Ele quer algo Diferente da minha Na sua vida Eu quero te dizer Nessa noite Que você Vem agradecer Ao Senhor Que há uma penina Na sua vida Porque se não tiver A penina Na sua vida Pode ter certeza Que você não vai Para o joelho É verdade Então o Senhor Permite Que a penina Levante Na sua vida E que você Fique de maneira Senhor O que eu vou fazer Aquela mulher Ela foi Para o joelho E eu creio E eu creio Que ela começou A viver Situações Que ninguém Entendia Ela Ninguém Entendia A Ana O marido Dela Falou para ela Não sou eu Melhor Que dez Filhos É Ele não Entendia A situação Que ela Estava Vivendo E Penina Ali Se levantando Falando Xingando Rindo Caçulando Da cara Dela Mas aqui A Bíblia Fala que Ana Ela ficava Quieta Ela não Falava E Um dia Essa mulher Ela resolveu Subir Diferente Para aquele Lugar E ali Ela comeu E foi Orar E Ali Ele Estava Em Siló Eu creio Que ele Era o Pastor Daquele Lugar E nem Ele Entendia O que Aquela Mulher Estava Passando Porque No orar Dela No momento Que ela Estava Orando Ele Fala Aqui É onde Eu li Ele Diz Até Quando Estarás Tu Embriagada A parte De ti Se vim E Ana Ali Poderia Repreender Ele Naquele Momento Nos dias De hoje Se fosse O meu Pastor Eu ia Repreender Está Repreendido Pastor O Senhor Não Sabe Mas Ali Ela Com toda Sabedoria Ela falou Não Senhor Meu Eu sou Mulher Atribulada Glória a Deus Ela estava ali Amargurada Falando Para o Senhor O que ela Queria Mas eu Creio Que naquele Dia Ela subiu Diferente Para aquele Lugar A oração Dela Foi Diferente Porque Eu creio Que ela Já não Aguentava Mais A situação De Penina Estar Zombando Da cara Dela Mas ali O Senhor Ela falou Para o Senhor Se Atentares Para a minha Petição Para a petição Da tua Serva Ela falou Ali Que ela Ia oferecer Para o Senhor Mas essa Mulher Ela foi Tão Sábia Na sua Oração Que Muitas Das Vezes Quando Nós Queremos Algo Do Senhor Na nossa Casa Nós Simplesmente Oramos E falamos Senhor Tu sabes Mas a gente Precisa Falar Para o Senhor De que maneira Que a gente Quer Glória a Deus Porque ele Vai conceder A vontade Do nosso Coração Aleluia E ali Ela falava Ela falava Que ela Queria Um varão E por que Ela não pediu Uma mulher Ela poderia Pedir Uma mulher Mas ali Ela na oração Dela Ela falou Assim Se o Senhor Me der um varão E o Senhor Concedeu o varão Dela Glória a Deus Jesus E o que me chama A atenção Irmãos É que Muitas das Vezes Nós Se prostramos Diante Do Senhor Mas não Da maneira Que o Senhor Quer Quando a prova Vem Muitos crentes Só falam assim O Senhor Sabe O Senhor Me conhece O Senhor Conhece O meu coração Mas não é isso Que o Senhor Quer que você fale Porque se o Senhor Permitiu Que se levantasse Dentro do seu lar A penina Que está ali Te afrontando Eu não sei Muitas das vezes No seu emprego Ou no seu ministério Eu não sei Deus permite Que a penina Se levante Mas Ele permite Pra você Se colocar De joelho No chão E você começar A clamar O Senhor Diferente E não falando Senhor O Senhor Sabe da minha vida O Senhor Faz a maneira Que o Senhor Quer Não é dessa maneira Que o Senhor Quer Ele quer Que nós Temos intimidade Com Ele Glória a Deus Irmãos Hoje eu sei Glória a Deus Jesus Que o crente Que namora Ele não tem intimidade Glória a Deus E muitas das vezes Você vê crente Dentro da igreja Que o crente Ele revela Ele faz tudo Mas A gente não sabe Como que é a vida Daquela pessoa E muitas das vezes Tem gente Dentro da igreja Ah Como a irmã Jô Falou aqui Eu sou crente É fácil Você falar Que é crente Eu também sou O diabo é crente Porque ele sabe Que Deus existe Ele sabe Porque ele veio de lá E A pessoa Ela está dentro da igreja Ah Deus me usa Deus isso Deus aquilo Oh meu amado Será que você tem colocado O seu joelho no chão Ali Como o Senhor Manda nós fazermos É Entrar dentro do nosso quarto E fechar a nossa porta E clamar o Senhor A intimidade Não é difícil Você buscar Muitas das vezes As pessoas falam assim Ah eu quero tanto Ter intimidade com Deus Começa a conversar Com o Senhor Começa a tirar um dia Um horário Para você falar com Deus Porque hoje em dia Sabe o que nós estamos fazendo? Priorizando As coisas Priorizando Priorizando As coisas Que nós queremos E não estamos Priorizando As pessoas Tem muitas pessoas Que estão morrendo Espiritualmente E Eu vejo As pessoas Dentro da igreja Brigando por carne É Jesus Aleluia Brigando por isso Brigando por aquilo E as almas Lá fora Estão morrendo Glória a Deus Mas será que é isso Que o Senhor quer? É Jesus Que dentro da igreja Nós ficamos brigando lá Ah eu quero isso Eu quero ser aquilo O que mais tem hoje É animador de plateia Eu falei Senhor O Senhor pode me levantar Para pregar a sua palavra Como o Senhor falou Mas eu não quero ser Animador de plateia Glória a Deus Jesus É Vai É por aí E a pessoa chega lá Primeiro que até hoje A irmã Eu indiquei uma pessoa Para a irmã E a irmã veio Mandar mensagem para mim Falou assim Ah A fulana de tal Está cobrando Duzentos reais Eu falei Meu Deus Eu fiquei com vergonha E ali Eu estava lendo a palavra E eu falei assim Senhor Aonde nós vamos parar? Como a irmã falou Nós não devemos cobrar mesmo O que é que está acontecendo? Está pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra Está pior Porque se você for olhar Os próprios crentes Os próprios crentes estão apodrecendo O mundo É os próprios crentes Verdade Jesus Aí você olha Você fala assim Senhor Nós temos mesmo Que olhar só para ti Pai Pega na nossa mão Porque o negócio Está difícil E quando a irmã Falou para mim E essa pessoa É uma benção Tem uma palavra Abençoada Deus usa A irmã Pelo que eu sei A irmã Vive no monte Mas eu falo Eu fico bem perguntando Senhor O Senhor Deu para ela E ali Tem pessoas Que estão necessitando Da palavra dela E ela está cobrando 200 reais Para levar uma palavra Misericórdia Oh meu Deus Essa pessoa aí Ela pode pregar Mais que eu Mais que você Mas sabe o que nós Temos que fazer Vai se converter Vai se converter Vai orar Porque isso está errado E a irmã Falou assim Eu não vou chamar Eu falei Não chama mesmo Porque se você chamasse E pagasse Você seria errada Glória a Deus Porque não tem que pagar Sabe por quê? Porque dentro do seu ministério Eu creio que tem vaso Que Deus usa Glória a Deus Então se não tem lá fora Se está cobrando Usa quem está aqui dentro Glória a Deus É a melhor coisa O Senhor vai usar Da mesma maneira Verdade Jesus Vai falar da mesma maneira Porque eu acredito Que quando nós saímos Da nossa casa Para ir para um lugar Levar a palavra do Senhor E nós que oramos E falamos O Senhor O que o Senhor Quer falar O Senhor vai dar A pessoa pode não saber Nem falar mesmo Glória a Deus Mas eu creio Que ali a palavra O Senhor vai colocar No coração da pessoa Aleluia a Deus E ali no momento Que a pessoa estiver falando Eu creio que o Senhor Vai usar É verdade Jesus É por aí Então voltando lá Glória a Deus Jesus E Ana Aquela mulher Que ela era crente Eu creio que aquela mulher Era crente Assim como nós somos O que eu quero trazer Para você nessa noite É que O levante vem A luta vem Verdade Jesus E não é fácil Não mesmo Deus Como a irmã falou É difícil mesmo Achar alguém Que tenha passado Pela sua situação Mas o Senhor Ele permite algo Diferente na vida De cada um Ele sabia Que a irmã Ia aguentar Aleluia Por isso que ele permitiu Na minha vida Não foi diferente Muitos olham Eu e meu esposo Dentro da igreja E eu fico olhando Aqueles jovens Acha assim Olha os playboys Desse jeito Olha os irmãozinhos Sabe por quê? Porque você vai bem vestida Para a igreja E as pessoas te julgam Pelo que vem Não pelo que você é Aleluia Jesus Mas pra mim Não importa o lugar que eu vou Eu vou me vestida Eu vou para um lugar grande Eu vou para um lugar pequeno A minha igreja é pequenininha Eu amo aquele lugar É onde eu me sinto bem Eu prefiro estar ali E eu tenho passado Lutas Para chegar até aqui É onde eu estou E eu glorifico a Deus Por eu estar de pé hoje Porque pra mim também Não foi fácil Só Deus sabe Só Deus sabe Porque dentro da sua casa E na sua vida O que você passa Você não precisa falar Para ninguém Basta você colocar O seu joelho no chão E fazer como Ana fez Glória a Deus Jesus Vai chegar o momento Que o Senhor vai te abençoar E eu vejo Quando Ana se levanta Que ele fala pra ela Que seja concedida A vontade dela Aquela mulher Aqui a Bíblia fala Que ela já levantou Com um semblante diferente Glória a Deus Jesus Eu creio ali Que ela já levantou Com a fé Que ela não estava tendo Eu creio que ela já se levantou ali E o Samuel Já está dentro de mim Glória a Deus Aleluia Jesus Eu creio que ela já se levantou ali Profetizando Chegou alegre em casa Eu creio que o seu marido Estranhou a alegria daquela mulher Mas ela confiou Ela já tinha certeza Do que Deus ia fazer Aleluia Então que nessa noite Nós possamos trazer isso Às nossas vidas Quando a irmã Jô falou aqui Muitas das vezes A gente não confia O Senhor fala Que vai fazer Ele fala Vou eu fazer Mas a gente já quer Que seja amanhã Glória a Deus Jesus O Senhor falou Por que não está acontecendo Mas irmãos É tudo no tempo Do Senhor Porque eu creio Que se Ele der No nosso tempo Nós não vamos aguentar Porque Ele sabe O que vai acontecer Ele nos prepara Eu creio que o Senhor Estava preparando Ana ali Para ela receber A benção dela E ali quando ela fala Que não Não bebia Que ela não estava Bebendo vinho Que ela estava ali Orando ao Senhor Diante do Senhor Eu creio que ali Ela já estava falando Como ela pediu Ela falou assim Me dá um varão Então ela já sabia Que dali Ia sair algo Preparado do Senhor Era a nariz dela Era algo Preparado do Senhor Perina tinha muitos filhos Mas nenhum nome Dos filhos dela Aparece ali na Bíblia Apareceu Samuel Glória a Deus Jesus E ali foi gerada A benção daquela mulher E eu creio ainda Que durante Os nove meses Daquela mulher Que ela passou Para receber A benção dela Eu creio que foi ali Que foi apertando Cada dia mais Porque eu achei Eu não penso Que Perina parou De perturbar ela Porque ela poderia Perina Quando tirava a sábio Da cara dela Poderia Pensar Mas será que vai nascer? Vamos esperar Para ver Será que vai vir Mesmo? Eu creio que ali Ela estava pensando Será que ela vai ter A benção na mão? Mas ali Quando aquela mulher Recebeu a benção dela Ela só esperou A criança Desmamar E ela foi oferecer Para o Senhor Eu quero trazer Eu quero trazer aqui Para você Irmãos Que eu leio Essa palavra Ela fez um voto Com Deus E ela cumpriu Será que eu e você Quando nós fazemos Um voto Com o Senhor Será que a gente Cumpre? Ou será que quando a benção Vem nas nossas mãos A gente esquece? Porque é isso que acontece E ali Eucana E Ana Eles foram Obedientes Ao Senhor Ela falou Que ia entregar O Senhor E ela entregou O Senhor Eles foram Obedientes Diante do Senhor E Samuel Cresceu ali Na presença De Deus Quando criança Ele ministrou Ao Senhor E ali Como ela tinha Oferecido Para Deus Tudo foi Do começo ali O Senhor É teu Como a irmã Já estava falando É seu O Senhor Faz como o Senhor Quer E ali Ele cresceu Na presença Do Senhor E ali Eu estava Eu estava lendo Algumas partes Sobre Sobre ele Aqui Que fala E ali Fala que Ele desobedeceu Ao Senhor Tem a diferença E aí com os filhos Deles Era tudo errado Era tudo diferente Mas por quê? Porque não obedeceu A Deus Então aqui Nessa Nessa noite Eu não sei Em que situação Que você se encontra Eu não sei Qual é a penina Que está na sua vida Mas o Senhor Manda falar Nessa noite Que você venha Fazer um voto Com o Senhor E que você venha Cumprir O voto Que você fizer Porque eu creio Que Ele vai te abençoar Que você venha Orar diferente Para Deus Que você venha Louvar diferente Para Deus Que você venha Servir o seu sacrifício Diferente para Deus Porque ela queria Sim um filho Mas eu creio Que Deus fez O Senhor fez Ela entender Que Primeiramente Antes de nós Pedirmos qualquer coisa Nós temos que saber E conhecer O Deus Que nós temos Glória a Deus Eu creio assim Porque tem muito crente Dentro da igreja Que Ele está indo lá Para receber a bênção E é esse É o que passa Mais prova E aí Ele fica Se perguntando Por que O coração dele Não está no Senhor O amor dele Não está no Senhor Estão nas coisas Que Ele quer Tem gente Que está indo Para a igreja Para ser rico Eu falo Louvar a Deus Aonde que vai parar Ah se o Senhor É o homem do ouro E da prata E eu sou filho dele Meu amado Ele dá se Ele quiser Se Ele não quiser dar Ele não dá Ele faz da maneira Que Ele quiser E eu creio Que o Senhor Não quer que nós Sejamos ricos Não Porque se nós For ricos Vou colocar eu Eu sou carne Se eu fosse rica Será que eu estaria aqui? É Se eu fosse na palavra Ou eu estaria viajando Eu estaria conhecendo lugares Né? Eu não estaria aqui Será que eu ia ter tempo Para o Senhor? Então o Senhor Não quer mesmo Ele não quer Porque se Ele der Nós não vamos saber usar Nós não vamos saber usar Se Adão Lá na Jardim do Éden No Jardim do Éden Esqueci o nome Ele lá O Senhor só falou o que Para ele? Para ele cuidar Daquilo que o Senhor Tinha dado E o que que eles deram? Não Eles pecaram Porque eles queriam conhecer O Senhor já tinha dado tudo Ele só precisava cuidar Aí Ele não precisava nem trabalhar Mas para eles Mas para eles não estava bom Porque se estivesse bom Eles não teriam pecado Então eu quero trazer Nessa noite Para você Eu não sei de que maneira Você está com o Senhor Mas hoje O Senhor fala Para nós Temos intimidade com Deus Se você Se você Jovem Quer ser pregador Começa de agora Porque não pense Que Ah eu vou ir Eu vou crescer Porque eu não sei falar Mateus Quando você estava falando aqui Eu não sou de falar As coisas Mas O Senhor falava No meu coração Que aqui dentro Dessa casa Você vai fazer a diferença Meu Deus Meu Deus Que falava Abençoada E para você Vai ser Como Olham para o meu marido E falam assim Ah ele tem teologia Não ele não tem É Deus que deu Glória a Deus Da maneira que ele quer Para você Vai ser dessa maneira Você vai ler E o Senhor Já vai te dar Mas para isso Precisa ter intimidade Com o Senhor Não atrase o tempo Porque Você é pequeno Menor É o mundo chama É difícil Mas eu falo para você Que eu queria ter nascido No berço evangélico Eu queria ter crescido Na presença do Senhor Mas não foi assim E eu tive que passar Por muitas coisas Para me entender Porque eu creio Se eu tivesse crescido No berço evangélico Talvez seria diferente Talvez seria Mas o Senhor Faz como ele quer Então aproveita Lê a palavra de Deus Porque o Senhor Ele quer te usar Já agora Não é para depois Porque a palavra Que você trouxe aqui Tem presbítero Dentro de igreja Que só está lá Enchendo linguiça Porque não lê nem a palavra Vai lá na frente Não leva nem a Bíblia E fica contando O testemunho dos outros Pelo amor Eu não quero saber O testemunho dos outros Está edificando o que? É melhor você ler a palavra E você falar a palavra É o mais interessante Que vai edificar a vida De alguém Então Mateus Foi assim que eu te vi Você vai crescer E muitos vão falar Aonde ele estudou? Na Bíblia Quem foi que veio? Foi Deus Glória a Deus Porque ele faz o que ele quiser Não espere mais O diabo Ele tem uma fúria Na sua vida Por causa disso Hoje eu pude ver É por causa disso A sua facilidade Dentro da palavra de Deus Então não espere mais Às vezes a mãe briga É ruim É ruim mesmo A gente já foi jovem A gente está Mas é para cuidar de você É só para cuidar E para manter Não espere o Senhor Permitir algo na sua vida Para você acordar Não espere Porque a dor é grande É muito grande E às vezes a gente não sabe O que o Senhor vai fazer Então não espere Faça agora Você é uma vez E eu creio que de pequeno Se você Se prontificar Diante do Senhor E falar Senhor eu quero Eu vou ter intimidade Com o Senhor O Senhor vai te levar A muitos lugares Porque a sua palavra Não é diante de linguiça não É de muita gente Que ele ia ter Mas não tem coragem E a gente não tem coragem Que ele ia ter E ele ia ter E ele ia ter Ainda não tem coragem E ele ia ter Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto